A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, especializada em direito público, aprovou duas novas súmulas em março de 2021. A súmula 646 considera irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei, em rol taxativo, estão excluídas da base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6, da Lei 8.036, de 1990. A segunda súmula é a 647. São imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar. Vale lembrar que a súmula são um resumo de entendimentos consolidados nos julgamentos do tribunal e servem para orientar julgamentos em todo o país. Os enunciados são publicados no Diário da Justiça Eletrônico três vezes, em datas próximas, seguindo os termos do regimento interno do STJ. Legenda Adriana Zanotto